A casa que foi construída, cada família que tiver a oportunidade de acessar o imóvel através da compra assistida ou desses novos empreendimentos, e eu tenho assistido isso, gente. Eu tenho assistido nos últimos dias várias famílias ali que começam a receber a chave, e é emocionante a gente poder ver uma família que estava há 60 dias, há 90 dias, com a casa totalmente embaixo da área, muitas famílias que nunca tiveram uma casa própria, famílias da sua grande maioria vivendo de aluguel, ou numa área irregular, sem ter uma garantia, e agora poder receber a chave no imóvel, com escritura, mudando completamente a perspectiva e esperança com relação ao futuro, e é isso que a gente quer. Então a gente está muito feliz em ver as coisas acontecendo.